Você que quer ter uma vida mais saudável, eu tenho certeza que você sempre se pergunta como é que é possível fazer um almoço anti-inflamatório e fácil. Hoje eu vou te ensinar a fazer um almoço e também serve para janta, muito anti-inflamatório, fácil de fazer e ainda você pode congelar, é uma delícia. Vou te ensinar a fazer a minha receita de creme de milho super especial. E é simples, viu gente? Eu vou aqui te mostrar o acompanhamento. É uma refeição simples que vai te nutrir, que é anti-inflamatório, que é uma delícia. E esse creme de milho aqui, ele de fato é anti-inflamatório. Vou te contar todos os segredos, esse aqui é diferente. Bora pensar ao contrário. Bem-vindos pensadoras e pensadores, eu sou Camila Vitorino, bióloga, certificada em nutrição vegetariana. Se você gosta do canal Pensando ao Contrário, você gosta dos vídeos, então curte o vídeo que aí o YouTube vai entender que você gosta, aí ele continua te mandando as notificações. Também compartilha com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. E se você acabou de chegar, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Primeiro de tudo, esse creme de milho aqui que a gente vai fazer, ele é com o milho cru. Então eu peguei ali a espiga de milho e já tirei o milho cru. A gente não vai fazer com o milho de latinha, tá? É muito fácil fazer, você pega ali a espiga do milho, é só você retirar o milho ali, simples assim, tá gente? Aqui eu tenho 4 xícaras, aí eu peguei aquela xícara própria pra culinária, medir, tá? E eu tenho 4 xícaras de milho, tá? A gente vai colocar aqui no copo do liquidificador. Vou pegar aqui, então, antes, gente, claro, eu ia colocar aqui no liquidificador, mas antes, vamos pegar um pouquinho, porque creme de milho sempre tem um pouquinho de milho ali. Então eu vou pegar aqui meia xícara, uma meia xícara assim, e eu vou separar. Mas se você não quiser pedacinhos de milho, aí você coloca tudo no liquidificador, que nem eu ia fazer, mas eu tava quase esquecendo, tá? Então vamos colocar aqui todo o milho. Então lembrando, 4 xícaras de milho, mas aí eu reservei meia xícara pra colocar aqui. Ó, gente, eu terminei aqui. Você sabe que o milho, ele tem potencial anti-inflamatório, você sabia disso? O milho, ele contém vários antioxidantes, principalmente se você usa, assim, o milho cru, não o gelatinho, que muitas vezes já tá na conserva há muito tempo, tá? E claro que eu queria falar pra você que o milho do Brasil, dependendo do tipo que você compra, ele vai ser transgênico. Então se você não quiser optar pelo transgênico, se você quiser uma alternativa mais sustentável, você pode optar pelo milho orgânico. Orgânicos não podem ser transgênicos, tá? Só pra você saber, porque tem gente que muitas vezes não sabe, acha que todo milho é transgênico. Não, o orgânico, ele não é transgênico. Só pra você saber. Olha só, agora é muito simples. Aqui eu tenho 400 ml de leite vegetal. Aqui já tem uma mudança. Geralmente no creme de milho, a gente usa o leite de vaca. Aqui, gente, esse creme de milho é um creme de milho vegano. Muito mais saudável, anti-inflamatório. E também amigo do planeta Terra, porque receitas veganas são mais sustentáveis. E também amigo dos animais. Não é demais? Então vai ajudar todo mundo, tá? Então já começa por aqui. Que tipo de leite vegetal usar? Aqui eu indico que você usa um leite de castanhas que não tenha muito amido. Eu não indico o leite de aveia, por exemplo, que já tem amido. Por quê, gente? Porque o milho já tem amido. Então se você colocar leite de aveia aqui com muito amido, ou um leite de arroz, vai ficar um creme de milho muito consistente. Tipo um pudim. A gente não quer isso. Se você quiser isso, tudo bem. Vai em frente, tá? Então vamos lá. 400 ml. Vamos colocar aqui. Ó, eu não vou colocar todo o leite aqui a olho, tá? Porque eu quero que bata bem esse milho, tá? Então eu deixei só uma partezinha aqui, porque quando a gente coloca muito leite, aí muitas vezes não vai bater tanto. Sabe quando você coloca, por exemplo, polpa, e aí você coloca muita água? Às vezes não bate tão bem. Então, mas isso vai depender muito do seu liquidificador, tá, gente? Ó, vamos então bater aqui até ficar bem homogêneo. Vamos lá. Ó, você vai bater por 1 minuto e meio a 2 minutos. Isso é muito importante, tá? Porque vai ativar ainda mais o amido do milho cru. Então é que você reserva, tá? Se você quiser, você já pode colocar aqui o leite vegetal, o resto. E aí você volta a bater só um pouquinho, tá? Ok, era só pra misturar mesmo. Você vai reservar isso aqui. E o que a gente vai fazer agora é que a gente vai começar a temperar o nosso creme de milho. Você tá vendo que essa receita é muito fácil de fazer. É fácil mesmo pra você ter um almoço bem saboroso, que seja fácil, prático. Você ainda pode congelar o creme de milho. Você pode tomar como uma sopinha na janta, perfeito. E é anti-inflamatório, tá? Então vamos começar aqui primeiro pegando uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem. Eu vou colocar aqui na panela. Ó, deixa eu te falar que geralmente o creme de milho, ele leva manteiga animal. Que é rico em gordura saturada de cadeia longa. Faz mal pra sua saúde cardiovascular. O azeite não, ele faz bem pra você. A gordura que tem no azeite até ajuda a melhorar a sua sensibilidade à insulina. Então opte pelo azeite, tá? Você tá vendo que eu pensei essa receita pra ela ser muito saudável pra você. Vamos esquentar o azeite aqui. Ó, eu coloquei aqui uma cebola só pra ver se o azeite já tá na temperatura certa. Vou adicionar aqui meia cebola picada. E dois dentes de alho. Bora misturar. E aí você vai dourando os dois, tá? Vamos lá. Assim que estiver refogado, eu vou adicionar aqui o resto do milho que eu não bati, que é a meia xícara. Bora misturar, refogar bem. E aí depois que refogou bem, aí sim a gente vai colocar aqui o nosso suco de milho. Vamos lá. Aí com a espátula você tira aqui o máximo que você conseguir. Ó, muitas pessoas elas coam o suco de milho e aí deixam o bagaço pra fazer bolo, esse tipo de coisa. Eu sugiro que você não faça isso porque aí você vai perder mais fibras, tá? A gente não quer isso. Por isso que eu falei, esse creme de milho ele é diferente, ele é muito mais saudável. E ele vai ficar uma delícia, tá? Então por isso que aqui eu não coei. Mas aí com você, se você não gosta dos bagacinhos, aí você coa, mas pra ficar mais saudável, mantém as fibras, tá? Ó, então eu tô aqui. Aqui não virou creme de milho ainda, tem que cozinhar bastante. A gente já vai começar a temperar, tá? Ó, eu vou adicionar aqui três pitadas de pimenta do reino. Isso aqui é opcional, se você não pode consumir pimenta do reino, não tem problema, tá? E o sal, ele é a gosto. Mas eu vou começar adicionando aqui. Vou colocar só um oitavo de colher de chá de sal. Isso quer dizer que é a metade da colherzinha de um quarto, tá? De chá. Quando você tem o seu kit de colheres de chá, geralmente tem a colherzinha de um quarto, que é essa aqui, ó. E aí eu peguei só a metade dela, isso quer dizer um oitavo. Só que é a gosto, aí você vai vendo. Eu possivelmente vou adicionar mais, tá? É só pra não errar. Vamos misturar aqui. E ele já tá começando a ferver, gente. É muito rápido. E ó, já tá começando a ficar consistente. Ó, eu misturei bem. Essa aqui é a hora que você vê se tá bom de sal pra você. Deixa eu experimentar aqui. Não tá bom de sal? Então eu vou adicionar mais um pouco. Depois eu vou contar pra vocês quanto que eu adicionei certinho, tá? Cuidado, porque ele começa a sair pra fora da panela. Então é legal você sempre ter uma tampa às mãos aqui com você, tá? Então, ó, gente. Agora o que a gente vai fazer é que a gente vai mexendo bem no fogo baixo. Assim que ferveu, começou a ficar. Olha só isso, gente. A consistência. Tá numa consistência que tá ficando. Só que assim, tem que cozinhar o milho. Então tem que ter paciência. E eu já queria falar pra você uma coisa que, de repente, você vai ver ele tá muito consistente pro seu gosto. Aí você coloca mais leite vegetal. Aliás, deixa eu te passar uma dica de economia. Se você quiser economizar, você pode substituir o leite vegetal por água. Fica uma delícia também, tá? Então aí é com você, tá bom? Ó, eu vou fazendo isso. Eu vou cozinhando. E daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o próximo passo. Pessoal, depois de apenas 10 minutos no fogão, tá pronto o seu creme de milho anti-inflamatório do bem. Então você vê que é fácil. É um almoço anti-inflamatório muito fácil, rápido de ser feito. Ou uma janta que seja, tá? Claro que o tempo vai depender de fogão pra fogão, tá? Certinho, 10 minutos aqui em casa. Queria falar pra você também que eu adicionei no final 3 quartos de colher de chá de sal. O que que quer dizer isso? Quer dizer que eu peguei 3 colherzinhas de 1 quarto e aí dá 3 quartos, tal. Você pega uma colher de chá e aí você tira só a pontinha dela, tá? Aí dá certinho 3 quartos de colher de chá de sal. Eu também adicionei meia xícara de água, só pra ele não ficar tão consistente. Mas aí, como eu disse, é a gosto. Deixa eu te mostrar. Ele ainda não tá pronto porque tem aqui um detalhe bacana que eu vou te mostrar. Ó, olha só. Eu tenho aqui o creme de milho cozido. Ele até muda a cor, ele fica mais amarelo, tá? Olha que lindo isso. Gente, eu amo creme de milho, tá? Amo, dei paixão. E esse aqui é fantástico porque é pra saborear à vontade. E que janta quentinha, deliciosa, um almoço, né, gente? Quem é que não ama? Ó, o segredo aqui, assim que você desligou, você vai adicionar alguns temperos anti-inflamatórios pra complementar e que super combinam, tá? Eu tenho aqui 2 colheres de sopa de salsinha. E temos aqui, isso aqui é opcional, tá? Mas é uma delícia. Quem é do Nordeste que gosta dessa maravilha aqui? 2 colheres de sopa de coentro. Eu falo pro pessoal do Nordeste, gente, porque no Nordeste tudo tem coentro, é ou não é? Não é verdade? Eu amo, gente. Mas se você não é do Nordeste e gosta de coentro, também comenta aí embaixo, tá, gente? Porque fica uma delícia. Mas eu sei que nem todo mundo gosta, tá? Então você mistura assim delicadamente, tá bom? E agora você deixa ali ele esfriar pra você consumir. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não coloquei antes? Porque ia ficar fervendo durante 10 minutos e eu quero aproveitar as propriedades anti-inflamatórias do coentro e da salsinha, tá? Então aqui ele só tá cozinhando no calor e ainda você vai sentir melhor também os aromas, as sutilezas, os sabores da salsinha e do coentro se você fizer assim. Esse é um truque legal pro seu creme de milho ficar fantástico. Aí você espera esfriar e aí bora servir. Vou servir pra você e aí eu também venho te contar sobre congelamento e armazenamento. Já volto. Pessoal, preparei aqui uma mesa de almoço ou janta pra você e claro que eu falei que eu ia te contar sobre ideias de acompanhamento. Creme de milho super combina com arroz, gente. Em especial, o mais saudável ainda é o arroz integral. Eu tenho um pouquinho de arroz integral aqui. Vamos montar um prato? Ó, gente, coloquei esse delicioso arroz integral aqui refogado com cebola. E aí, bora juntar o creme de milho? Que delícia, gente! Uma janta bem simples, tá? E depois você pode acompanhar com salada de tomate, de alface, tá? E aí já complementa. É perfeito. Eu queria dizer pra você que aqui tem bastante proteína, tá? Muita gente acha que vegetais não tem proteína. Tem bastante proteína, tá? Você não precisa acompanhar de derivados animais. Vamos colocar aqui. Hum, eu adoro, gente. Olha só que delícia, gente. Bora aqui acompanhar com tomate, gente. Também trouxe tomate. Olha só que lindo que tá ficando o nosso prato. Vamos colocar aqui também uma folhinha de alface. Duas, por que não? E pronto, gente. Olha só que prato especial. E você viu? Creme de milho. É fácil de fazer. Lembrando que você pode, claro, fazer esse prato pro seu almoço ou pra sua janta. É bem diferente. Até pra um fim de semana é bem legal. Mas você também pode consumir só o creme de milho mesmo com uma espécie de sopa. É bem quentinho. Principalmente se você tá me vendo aí e tá um pouco frio. É bem legal, tá? Aí você que vai ver se você quiser colocar um pouquinho mais de água pra deixar ele mais estilo uma sopa mais ralinha. Ou se você não quiser, quiser mais consistente. Aí é com você. Lembrando que se por acaso você deixou na geladeira e ele ficou muito consistente. Coloca um pouquinho de leite vegetal ali, esquenta de novo e tá valendo. Vai mudar a consistência, tá bom? Vamos falar de congelamento? Se você quiser, você pode fazer bastante. Aí você congela. Esses potinhos como se você congelasse sopas mesmo. Chega a durar 20 dias no congelador. Uma ideia bem legal pra você que é um almoço ou uma janta anti-inflamatórios e muito, muito práticos, tá? Se você quiser, você pode deixar na geladeira. Ele chega a durar 4 dias, tá? Gente, que maravilha! Eu adoro o creme de milho. E assim é muito fácil e saudável, tá? Se você quer mais receitas assim saudáveis e veganas pra ajudar os animais e também o planeta Terra e sua saúde, claro, conhece o meu livro de receitas do Pensando na Cozinha, disponível na loja online Pensando ao Contrário. Tem o link da loja aqui pra você já pegar o seu. Tem copa impressa e tem e-book, livro eletrônico pra você. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí? Até mais!